Sonegação, burocracia e insegurança. Não precisamos conviver com isso. É preciso fortalecer a Receita Federal, órgão que tem um papel fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Com servidores preparados e modernos sistemas, a Receita Federal garante recursos para saúde, educação, segurança e para investimentos que beneficiam toda a sociedade. Analistas Tributários. Trabalhamos por um sistema tributário mais simples e justo em benefício de todos. Obrigado.